Me que é pessoal, sou eu por White Negatives and we're back in this internet street Como vocês já sabem, as you already know Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, bem-vindos a uma nova reaction E hoje trago para vocês, man, like, acabadinho, acabadinho, acabadinho de sair Chefi aqui com MC Pose do Rodo, com a música O Chamado, produzido por Tiaguin Pessoal, eu estou a reagir a esta música, literalmente, ainda está em premiere aqui no YouTube Eu hoje estou a trabalhar a partir de casa, estou aqui a editar vídeos que eu fiz para clientes meus E eu vi que este vídeo estaria em premiere às 4 da tarde São literalmente 4 e 9 aqui em UK E eu acho que acabou literalmente agora, acho eu que acabou agora a parte de premiere do vídeo Portanto, este deve ser o vídeo que eu vou reagir o mais cedo possível Desde o momento de lançamento do próprio vídeo E vou lançar já, já, já Portanto, se vocês curtem, por favor, considera deixar aí esse comentário, esse gosto Quem sabe até subscrever aqui ao canal também, White Negatives Reactions Se é a primeira vez que estás aqui no canal, considera subscrever aqui no canal Só reactions foda aqui para vocês Pessoal, reactions de álbum, music videos e outras cenas que hei trazer aqui ao longo do tempo Mas já, outra coisa também que eu queria deixar aqui Antes de passarmos esta reaction Não se esqueçam que hoje, ainda hoje, quinta-feira, dia 4 de Agosto Às 9 da noite, UK time O que quer dizer que será às 5 da tarde, Brasil No tempo do Brasil Vai ser aqui a minha reaction ao álbum Zima do Aka Rasta, pessoal Mas já, sem mais demoras Vamos mais a passar esta flipping reaction Deixa aqui o tickerzinho para vocês verem a minha reaction do álbum A Nova Era do Chefinho Depois de verem esta reaction, como é óbvio, podem encontrar aqui o álbum Podem encontrar aqui a reaction desse álbum aqui no canal E O Chamado foi a segunda música do meu top de favoritas Para menos favoritas Foi a segunda música que eu escolhi para meter nesse top Portanto, eu estou aqui ansioso para ver como é que serão os visuals deste vídeo Agora sim, sem mais demora Let's flip and go Qual é que é a vibe? Charlie, que é isso? Do vício nas drogas ao crime Do crime à prisão Aqui por Rafael Carvalho Director Oh, esta parte da flauta continua a ser uma das minhas cenas favoritas em todo o mundo O meu futuro estava escrito e aplaudido na história Oh, esta parte da flauta continua a ser uma das minhas cenas favoritas em relação a este vídeo, né? Que é isso? E aí Oh, esta parte da flauta Pela E aí Que é o Jordan que pulou pra fora Desde novo avançando Galentando na escola Nada chegou chamado Brilha estrela está na hora Agora pare e me repara Lembrava da estrada Que você me dava quando eu não podia Mas agora eu compro essa casa De lá minha cara Vários mantimentos que o menor não tinha Vim debaixo do gueto na raça No sangue que passa Na televisão é morte todo dia O meu futuro estava escrito e aplaudido na história Deus que me abençoou Deu combustível em muita nova Minha família na plateia Chorando do lado de fora E quantos que me pisaram na rodinha da escola Sacacidade Porque nós é de verdade Passe de face Jogador muito avançado Rua é alta Me sentindo abençoado Decisivo Tipo Benzema no ataque Na linha de frente Supremo que puxa a trapa Deixando de cara Quem quer ver minha derrota Hoje meus três filhos são minha maior riqueza E gente de ouro Com a minha família inteira E tipo na pista Sempre buscado o levante Mas é o olho grande O que é meu Deus que me deu O porradão no pulso Com pedra de diamante Que joia se levante Porque eu nasci pra brilhar Deixa nós passar É o trem caro Mais falado Com cobiçado Posturado Elegante Bem trazado Rependo para ninguém Nós é a tropa Tu mantém Lente fria Tu na pista Nós só valem o que tem E se tiver mandado Quantos cria É caso Doutrinado pelo certo E eu me recuso Agora é pouco papo Pois otário Recaltado Que me julgou no passado E hoje me vê prosperar O meu futuro Tava escrito E anotado Na história Deus que me abençoou Só merece a dor da vitória Vejo meus filhos Sorrindo Minha vida Tá fluindo Multiplicando As notas Fazendo trabalho Lindo O meu futuro Tava escrito E aplaudido Na história Deus que me abençoou Deu combustível E muita nota Minha família Na plateia Chorando Do lado de fora E quantos que me pisaram Na rodinha Da escola O meu futuro Tava escrito E aplaudido Na história Deus que me abençoou Deu combustível E muita nota Minha família Na plateia Chorando Do lado de fora E quantos que me pisaram Na rodinha Da escola Muito bacana Ouvir esta música Outra vez Depois de reagir ao álbum Muito nice Muito nice Muito nice Muito nice Muito nice Pessoal É uma cena interessante Meio que Ver um vídeo Quando já sabe Como é que a música é Portanto Eu reagi ao álbum A nova era Do chefim Portanto Esta não foi a primeira vez Que eu ouvi esta música Mas meio que Ver o visual Ouvir a música Acompanhada Pelo visual É sempre uma experiência Interessante No mínimo E meio que Há certos visuais Que acompanham Muito bem A música A letra da música Ou então Há certas vezes Pessoal Eu já tive vezes Em que Na música Eu ficava tipo That's a good song Isso é uma música bacana Mas o visual Fazia com que eu gostasse Ainda mais da música Eu já gostava Desta música Esta música Ficou em segundo lugar Das mais favoritas A menos favoritas Para mim A minha opinião No que toca ao álbum A nova era do chefim E ver meio que aqui O visual Desta música Apesar que é um visual Simples Não é um visual Tipo Crazy Em termos de Efeitos E não sei o que Blá 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 Em termos de produção No que toca Tipo set designs É um visual simples Mas na minha opinião É um visual Muito bem concedido Este vídeo Foi muito bem feito Tem qualidade Gostei muito Do movimento de câmera Como se eles estivessem Panning Tipo ele estava A cantar aqui Depois faziam o panning Ele já estava aqui Neste lado Depois voltava outra vez Este movimento de câmera Na minha opinião Ficou muito bem Nós começamos a ter Ultimamente Muito este movimento de câmera Ou tornou-se Mais habitual Vermos em music videos Por causa muito Da cena dos robôs Quando o pessoal Dos realizadores De videoclipes Começaram a utilizar isto Os robôs Em videoclipes E esses movimentos Precisos E têm as suas vantagens Porque são movimentos Que podem ser repetidos N, N, N vezes Porque é um robô Literalmente Programação E a câmera Nós podemos fazer O movimento Até termos o shot Até termos o take Que o realizador pretende Ninguém se cansa Não há ligeiras mudanças De shot É exatamente sempre o mesmo Este aqui Eu acho que não foi um robô Mas se for Não me surpreendo Mas eu acho que não foi um robô Mas é possível que tenha sido Mas já Curti muito deste movimento Gostei das cores Podemos ver O quanto é que se pode fazer Com um set mínimo Porque a maior parte Deste vídeo Foi aqui neste armazém Portanto Uma location Nós podemos fazer Um vídeo inteiro Como é óbvio Às vezes ter diferentes Localizações Etc Pode dar um up Em termos de produção No vídeo Mas nem sempre é o necessário Eu acho que A pergunta que nós temos de fazer A nós Principalmente pessoal Que está interessado em vídeo Pessoal que está interessado Em realizar vídeos Como Realizador Director of Photography Etc Eu acho que a pergunta Que nós temos de fazer É Será que isto Quando nós estamos a pensar Em ter vários Shads E tudo mais E não sei o que A pergunta Para mim Na minha opinião Que nós devemos fazer Muito no final É O que é que isto Contribui Para a história Do vídeo Será que isto Tem uma correlação Direta com a letra O que é que este visual Há de contribuir Para a letra Muitas das vezes Eu acho que Eu acho que isso É algo que faz com que Eu goste ainda mais do vídeo Perdão Isso é o que faz com que Eu ainda goste mais da música Que é quando Eu vejo o vídeo E há uma relação direta Com a música Literalmente Como se fosse uma tradução O que ele diz na letra É o que eu estou a ver visualmente Ou então A vibe do vídeo Corresponde À letra Corresponde Ao que está a ser cantado Ao que está a ser dito Naquela letra Um exemplo aqui Que nós tivemos neste vídeo Foi quando ele disse A minha família de lado A chorar E nós tivemos A footage Vou assumir Que é a mãe Ou alguma figura Materna para ele Literalmente Nós tivemos Essa footage De lado Num espetáculo A chorar Então são estas coisas Estes visual clues Essas dicas visuais Que nos fazem linkar Ainda mais Tipo com a letra Com o que ele está a dizer Na letra E que na minha opinião Faz com que eu goste ainda mais Se for bem executado Faz com que eu goste ainda mais Da letra ao final do dia Porque ao final do dia Na minha opinião O visual Está ali Para ajudar a letra Portanto Gostei muito do vídeo Está aqui um vídeo Simples Bem executado Com qualidade Acho que a vibe Está muito bem feita Tivemos ali Alguns potes Alguns tambores Com chama Isso também Ajuda na própria iluminação Do talento Que está ali Dos próprios artistas Dos figurantes Dos amigos Etc Mas também dá aqui Aquela vibe de calor E ajuda também E vai de encontro Com o ambiente Onde nós estávamos Estávamos numa warehouse Então Estes elementos Pessoal São elementos que Às vezes nós não pensamos muito Mas que Se forem bem feitos Fazem todo o sentido E às vezes é aquelas coisas Que Há certas coisas Que por alguma razão Nós não notamos Porque se nós notamos É porque Às vezes não foi bem feito Quando é bem feito Nós não notamos muito E só faz sentido Só faz sentido Mas já pessoal Fica aqui a minha reaction Acho que esta aqui É a reaction Tipo mais cedo Que eu já lancei aqui no canal Do momento em que o vídeo sai E o momento em que eu estou a lançar a reaction Espero que vocês tenham curtido Como é óbvio Eu entrei aqui um bocadinho mais Na cena do vídeo Porque eu já tinha ouvido esta música Já tinha deixado aqui A minha reaction Em relação à música Quando eu regi ao álbum do Chefim Daí eu ter reagido mais aqui agora E ter falado um bocado mais do vídeo Em termos de música Man Volto a dizer A flauta neste beat É um elemento muito bom E os 808s também Man Carregam este beat Eu acho que está um som Muito, muito bem feito Volto a dizer Que vocês podem ver A minha reaction Ao álbum A novela do Chefim Já está aqui no canal Vocês podem ver esta reaction também Não se esqueçam que hoje A reaction ao álbum Zima Do Aca Rasta Às 9 da noite UK time O que quer dizer que é Às 5 da tarde À Brazil time Mas já pessoal É seu boy Ah Já me estava a esquecer aqui do outro Se vocês estão a curtir aí Do conteúdo que eu estou a evidenciar para vocês Considera subscrever Comentar Deixar aí esse gosto E quem sabe até Partilhar com o vosso pessoal É seu boy Wait Negatives Vejo na próxima Be blessed We are Tchau 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 Tchau